A polícia militar registrou o furto de uma motocicleta na cidade, uma CG Titã de cor cinza, placa HNL 1454, na avenida João Alves do Nascimento. E também foi registrado o furto de um Gol Mil de cor bege, placa GPY 7726, na rua Coronel Eumiro Alves do Nascimento, no bairro Constantino.